Olá pessoal, terceira parte dos filmes sobre o holocausto, vou falar-vos de mais 5 filmes relacionados com esta temática. Primeiro eu escolhi o meu preferido, Schindler's List, a lista de Schindler, já aqui falei no canal muitas vezes, penso que até é o filme mais falado. Bom, eu não é o meu filme preferido no geral, mas desta temática é de longe o meu filme preferido e na minha humilde opinião é o melhor filme de sempre, de sempre. É curioso, vocês podem perguntar, então mas como é que achas, porque é que dizes, porque é que consideras o melhor filme de sempre e não é o teu filme favorito? Porque nós às vezes as nossas coisas favoritas não são as mais perfeitas, mas realmente este filme é, não há mais nada a dizer, só que um facto curioso, não sei se vocês sabem. Este filme inicialmente era para o Spielberg e falou com o Polanski para ele fazer este filme, mas o Polanski não fez, não estava preparado, ainda era, não se sentia preparado na altura porque o próprio Polanski, quando era pequeno, esteve em Auschwitz, muito pequenino, não sei se foi com a mãe, se foi com a avó, se foi com a família toda, não sei. Mas outro facto também muito curioso, durante as gravações da lista de Schindler, o Spielberg contratou o Robin Williams, que era amigo dele, para, entre os sete, andar lá a fazer aquelas coisas que eu fazia tão bem, fazer o pessoal rir com as suas parvoíces, porque realmente o ambiente era muito pesado. Este filme para mim é perfeito, eu já o vi muitas vezes e já contei também, foi graças a ele que eu quis ir à Auschwitz e quando fui à fábrica do Oscar Schindler, à saída, há lá uma parede com todas as pessoas que trabalharam na fábrica Schindler e eu sabia os nomes de pelo menos três ou quatro, o Isaac Stern, que era o contabilista, a Mia Feffenberg, agora já não me lembro, mas havia ali três ou quatro que eu estava lá a ler e vi as caras deles e reconhecia os nomes pelo filme e acho que toda a gente já viu, mas quem não viu, veja, mas mentalize-se para aquilo que vai ver, porque não é fácil. Sofie's Choice, a escolha de Sofia, é a minha quarta escolha, eu ainda não tinha visto este filme, embora ele seja de 1982, viu agora para a Cinematona, eu gostei dele, não adorei, gostei, gostei, consegui ver logo a excelente atriz que é a Meryl Streep, com esta idade, foi dos primeiros filmes dela, mas como diz o nosso futuro amanhã presidente Donald Trump, essa pseudo-atriz que é a Meryl Streep. Ela faz um papel espetacular, uma entrega fenomenal, ela conta a história de uma senhora, polaca, mas não judia, que esteve num campo de concentração, mas depois passam uns anos, depois o resto, a ação propriamente dita do filme não é passado durante a Segunda Guerra, ela é que depois conta histórias e vamos lá atrás ver, mas é um filme também bom e vejam se gostarem, pelo menos da Meryl Streep, porque vão ver que ela, neste caso, ganhou mesmo o Oscar. Em terceiro lugar, eu escolhi um filme que eu já tentei vê-lo uma vez, mas depois desisti, tentei este ano, este ano, desculpem, o ano passado, em 2016, tentei vê-lo, parei, mas eu quero vê-lo, porque é que o Robin Williams, e se chama-se Jacob, o Mentiroso. Ele faz de judeu, que acaba por ser, como vocês sabem, os judeus tinham curfew, ou seja, hora para voltarem às suas casas, quando estavam dentro dos guetos, e ele é apanhado fora da hora de, não sei como é que dizem em português, da hora de estar em casa, digamos assim. E ele depois acaba por criar uma rádio secreta dentro do gueto, com notícias fictícias sobre os alemães e sobre a guerra. Vale a pena, como eu disse, eu ainda não vi, mas eu sei que vale a pena pelo papel do nosso querido Robin Williams. O quarto filme que eu escolhi foi o vencedor do Oscar do ano passado, salvo erro. Eu acho que ele ganhou o Oscar, se não estava nomeado, mas eu creio que ele ganhou o Oscar. Do ano passado o melhor filme estrangeiro, Son of Soul. Este filme foi muito aclamado, mas eu sinceramente não gostei dele. Eu vou explicar-vos, ele é muito original. Conta a história de um judeu que é o Saul, Saúl em português, mas não é o Saúl... É o Saul, que ele é daqueles judeus, que também já falei aqui, que acabam por arranjar trabalho nos campos de concentração. Que são os dentro do mal, ainda conseguem ter algumas condições, porque é-lhes dada mais comida e não passam tão mal. Fisicamente, porque psicologicamente é muito complicado, já que o trabalho dele era trabalhar, então, dentro dos fornos. Ou seja, indicar quando os judeus, quando a fornada de pessoas ia lá para baixo. Eles diziam sempre, olha, nós agora vamos desinfetá-los. Põe aí as suas roupas, tudo aí, olha, olha o relógio de ouro, põe aí também tudo, para ninguém mexer. E eles ludibriavam-nos assim. E depois eles eram fechados, eles punham lá aquele químico, aquele pózinho químico, fechavam, máscara. Pronto. E depois o que é que estes tinham que ir fazer? Limpar restos. Desculpem, é muito gráfico, mas é assim. Pôr nos carrinhos de mão as cinzas, os ossos, porque os ossos não queimam, não é? Quer dizer, com este pó, sim, desculpem. E limpar. E o que é que eu não... Eu gostei de... Ai, que baralhação. Do que é que eu gostei neste filme? Gostei do... Do terror desta história. Gostei de um promenor que ao mesmo tempo não gostei. Ele é filmado, só o filme todo, com a câmara a apontar para o som. Ou seja, vocês só vêem vultos lá atrás. Claro, não iam ver os corpos a desintegrar e assim, não sei o quê. Mas só vêem a câmara fixada nele. Tudo o resto, a música, o filme... Eu fiquei um bocado com dor de cabeça, confesso. É um filme filmado de maneira completamente diferente. Porque realmente a câmara só está nele. E ele tem sempre a mesma expressão. Claro que não vamos estar à espera que ele tenha uma expressão feliz. E depois há uma criança que ele conhece lá, que vai mexer com ele. E mais não digo. Não é um filme que eu recomendo a todas as pessoas. Mas lá está, ganhou ou foi nomeado. Se não ganhou o Oscar, ganhou montes de prémios na altura. Portanto, arrisquem que pode ser que gostem. Em quinto lugar, eu escolhi um filme de 1997, que ainda não vi, que se chama Bent. E é com o Clive Owen. Eu quero muito, muito ver este filme. E na altura que o tentei ver, não consegui encontrá-lo. É uma história original. Ou seja, conta a história de um homossexual que, quando vai para o campo de concentração, porque isso era uma das condições, qualquer pessoa que fosse gay ia logo para o campo de concentração. E tinham, em vez da estrela de David ser amarela, era cor da rosa. E ele tenta negar no campo de concentração, tenta provar a toda a gente que não é gay, mas acaba por apaixonar-se por uma pessoa que conhece lá no campo de concentração. Eu acho esta premissa deliciosa, dentro do terror, que é esta temática. E vou ver mesmo se consigo arranjar este filme, porque quero mesmo vê-lo. Pessoal, aqui ficam 5 vídeos na terceira semana do holocausto. Um beijinho e digam então se viram algum destes. Tchau!